Voltamos com o programa Alcance. Nesse último bloco vamos falar mais sobre alguns tipos de fraudes comuns nos concursos públicos e como o Ministério Público atua nesses casos. Uma das suspeitas que foram muitas levantadas várias vezes para nós durante a produção, também ouvindo as pessoas na rua, é a questão dos prazos de editais. Existe uma norma que fixe prazo único para os editais? Qual é o limite que o organizador do concurso pode jogar quanto aos prazos? Uma pergunta. No âmbito federal há um decreto estabelecendo um mínimo de 60 dias entre a publicação do edital e a realização da primeira prova. Tem uma sequência de prazos para os demais atos, estabelecidas já previamente em decreto. Se isso estiver estabelecido previamente em decreto, então a situação está resolvida e deve ser acatado pelo órgão que vai fazer o concurso desta forma. Entretanto, muitas vezes não existe esta regulamentação. Nesse caso, recomenda-se que se tenha no mínimo 30 dias para a realização da primeira prova após a publicação do edital. Um concurso municipal é o próprio município que previamente faz uma lei regulamentando esses prazos ou isso pode valer para cada concurso? Pode ser um decreto. Deve ser um decreto estabelecendo esse tipo de situação. Se não tiver, prevalece, então, aí essa recomendação de 30 dias. Nos editais, é preciso estar bem claro os critérios de avaliação, como é que vão ser feitas as provas? Todos esses detalhes têm que estar no edital. O edital é a lei do concurso. É ele que vai servir de guia para o candidato durante todo o processo seletivo. Não só no programa que ali está divulgado, mas também nos passos, naquilo que ele vai ser exigido em cada uma das etapas. A apresentação de documento, se vai ter um teste de esforço físico, tudo isso está previsto no edital. Quer dizer, então a pessoa lendo o edital tem que ter ideia disso. Se não tiver bem claro para ela, ela deve recorrer, então, até o organizador para tirar essas dúvidas. Certamente. Continuando nisso, então, uma ideia que a gente tem é que o problema do concurso se restringe aos candidatos ali inscritos. Mas o cidadão, aquele mais zeloso, que tem até tempo para acompanhar essas publicações legais, etc., ele se torna também imediatamente um fiscal ao olhar esses editais, porque ele está garantindo uma boa contratação do seu servidor no futuro. Exatamente. Aquela ideia de que, em uma democracia, todos fiscalizam, todos participam. É o povo mesmo que deve ter o acesso aos dados. Então, mesmo que não esteja inscrito naquele concurso público, todo cidadão tem o interesse de que a seleção seja transparente, límpida, de forma a escolher os melhores candidatos entre aqueles que se inscreveram. Num concurso municipal, a gente viu, esses tempos até teve uma ação nesse sentido, não é possível se privilegiar ou tentar, de alguma forma, dar uma vantagem aos moradores daquela localidade. Mesmo o concurso municipal, ele tem que estar aberto a todo mundo. Certamente. Esse é um princípio. Ele é um concurso municipal, mas não é um concurso para os habitantes daquele município. Porque, às vezes, acontece isso. Teve um caso recentemente nesse tipo de atuação. E os critérios de desempate? A gente vê que é muito comum utilizarem a idade como desempate. Isso é uma questão constitucional ou também o organizador tem a liberdade de... São questões legais e o edital deve utilizar os critérios que são estabelecidos pela legislação em vigor. Certo. E quando a gente detecta alguma suspeita de fraude, assim, pode ser um candidato, pode ser mesmo um morador da cidade, ele... essa suspeita de fraude vai levar necessariamente à anulação do concurso. Existem várias formas de se evitar ou de corrigir aquele erro, né? As pessoas pensam logo na anulação do concurso, mas a anulação do concurso é o último caso. Certamente. A ideia é salvar o concurso e não acabar com o concurso. Na medida em que foi realizada, iniciado o certame, pressupõe-se que ele seja um certame organizado segundo as regras vigentes. Uma irregularidade que possa existir neste concurso deve ser analisada no seu conjunto para verificar qual o prejuízo que se tem relativamente àquela irregularidade. Então, o próprio Ministério Público atuará no sentido de firmar ajustamentos de conduta para aquelas situações que precisem ser corrigidas, já atuando durante o próprio concurso. E quais são as formas, assim, de acompanhamento? Às vezes, nem sempre é necessária uma ação já judicial. Pode-se chegar durante o prazo a corrigir aqueles erros? Sim. Uma recomendação do Ministério Público para que se faça aquela correção. É lógico que, em algumas situações, é impossível solucionar-se o problema. Se não houve publicidade, bom, tem que haver publicidade. Então, volta-se uma fase anterior e, então, se dá a publicidade exigida por lei para aquela situação. Se houve um favorecimento, evidentemente que se houve favorecimento de alguém, esse concurso está completamente invalidado. Dependendo do grau da irregularidade, se houve fraude, se não houve, isso tudo deve ser apurado circunstanciadamente pelo próprio Ministério Público. Porque, às vezes, a organização fez tudo o possível, o concurso foi feito certo. Mas houve, por iniciativa de alguns candidatos, sim, tentarem conseguir vantagens naquela forma. Então, não é um problema do concurso, é daquelas pessoas envolvidas. É daquela situação, que pode ser resolvida sem anular o concurso. Existe um limite de parentesco entre os organizadores da prova e possíveis candidatos? Essa é uma consequência natural dos princípios que a gente já tratou aqui. Um dos princípios que é o princípio-chave da administração pública é a da moralidade. Em nome deste mesmo princípio que impede que prevaleça a vontade, pura e simples, do administrador, também não se pode utilizar a vontade daquele que é o examinador, daquele que foi contratado para examinar. Evidentemente que isso afetará a credibilidade do próprio concurso público. Mas, assim, às vezes existem parentesco, mas eles não são próximos. Esse era o grau de parentesco, não existe uma lei que defina. Não, não. Então, cabe ao organizador se sentir impedido de participar daquela banca. E declinar no momento oportuno. Certo. E quando a gente fala, assim, na fiscalização do Ministério Público, nos concursos públicos, nesse momento, o Ministério Público está atuando de uma forma preventiva também, se ele acompanha o concurso, evitando que entrem funcionários não qualificados? Pode-se dizer isso? Pode. Também pode atuar preventivamente. Há casos em que o Ministério Público, em face de algumas denúncias, ele acompanhou o promotor de justiça, foi até o local das provas para verificar o que estava acontecendo. Não é usual que isso aconteça, não é natural que isso aconteça, mas dependendo do tipo de informação que ele tem, é importante que ele faça esse acompanhamento, inclusive no local da prova. Ok. O senhor tem mais alguma orientação para todo esse pessoal que está se preparando, trabalhando duro para o concurso? De que maneira eles podem ajudar o Ministério Público nesse papel de fiscalizador dessa atividade? Bom, é um exercício de cidadania, não só denunciar por denunciar, mas denunciar por se sentir cidadão. E essa ideia é que deve presidir qualquer representação dirigida ao Ministério Público. Eu chamo a atenção também para uma lei que entrou em vigor agora no final do ano de 2011, exatamente publicada no dia 16, que estabeleceu como crime no artigo 311-A participar ou provocar fraude em concurso público. Um crime que é punido com reclusão de 1 a 4 anos, e se houve prejuízo à administração, de 2 a 6 anos. Um crime de certa gravidade que passa a ser punido a partir de agora. Porque antes se punia cada ato que causava uma fraude, não existia a figura da fraude em si, é isso? Agora a punição é pela fraude, propriamente dita, e não pela falsidade que foi provocada, ou pelo furto de cadernos de prova, enfim, todas essas situações passam a ser regidas pelo artigo 311-A do Código Penal. Estão sujeitos a ela quem participa ou quem promove o concurso de forma favorável? Se ele, de alguma forma, favorecer, ele também está enquadrado nesse mesmo dispositivo. Ok, muito obrigado por sua participação aqui no programa Alcance, promotor da vida. Eu agradeço. Então, o programa Alcance desse mês termina por aqui, voltamos a partir do mês que vem. Até lá. Tchau. 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 Tchau.